Estamos de volta com o seu Magazine e agora eu tenho um recado importante de saúde pra você. Sabia que a cada 5 minutos uma pessoa morre no Brasil vítima de infarto? O infarto é causado pela pressão alta, uma doença traiçoeira e seus sintomas só aparecem quando ela já está impregnada. E o Vital 500 auxilia na sua saúde, prevenindo contra o infarto ou AVC, porque ele combate os níveis da pressão. Então se a sua saúde não está boa e você sofre com muitos problemas ao invés de aproveitar a vida, chegou a hora de mudar. O Vital 500 é um sucesso de vendas em todo o Brasil há mais de 10 anos e se é sucesso é porque dá resultado. Então se você sofre com colesterol alto, pressão alta, diabetes, formigamento, não consegue dormir à noite por conta das câimbras, varizes e pernas inchadas, problemas de má circulação, labirintite, vertigens e zumbido nos ouvidos, esses sintomas podem ser tratados com o uso diário do Vital 500. Tome uma atitude, ligue agora, 0800-941-0373. O Vital 500 é registrado no Ministério da Saúde, então não perca tempo, ligue agora mesmo, 0800-941-0373. Está na hora de mudar de vida com o Vital 500. Vital 500 é qualidade para a sua vida. Está esperando o quê? Ligue 0800-941-0373 e garanta já o seu Vital 500. Lembrando que a ligação é gratuita e a entrega também. E você pode pagar no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros ou para pagamentos à vista você tem um super desconto. Então não perde a sua oportunidade, ligue agora e adquira já o seu 0800-941-0373. Porque viver com saúde é viver com o Vital 500. E agora vamos para a receita do dia, porque nesse feriado tem a receita de um fricassê diferente. No lugar do frango vamos usar o pirarucu. Vamos aprender o preparo? Quem vai ensinar é o Chef Leão, que já está aqui, seja bem-vindo. E que vai estar participando do Super Bazar de Natal da Cris. Vão ter mais de 60 estandes lá, uma área gourmet bem completa para você, com vários tipos de comida. Inclusive, esse vai ser um dos pratos apresentados? Exatamente, vai ser um dos pratos. Esse vai ser três pratos. Perdão, vamos lá. Esse é o Chef Leão, deixa eu colocar aqui. Vão ter vários pratos. Sim, sim. Mais ou menos três pratos por dia, né? No caso, com a proposta do Amazonas e de Portugal, né? Entendi. Inclusive, gente, esse fricassê, a gente está muito acostumado aqui no Brasil a comer o fricassê de frango tradicional. Esse é com o pirarucu e ele puxa mais para a receita portuguesa, né? Justamente, ele usa muito pouca emoção, ele é um prato fácil, porém saborosíssimo. Então vamos começar o modo de preparo? Qual é o primeiro passo? Primeiramente o nosso azeite, né? Ou o azeite ou pode ser a margarina. Isso aí é para, sei lá, o peixe. Eu vou, na verdade, refogar o alho e a cebola, certo? E vou trabalhar com o peixe, que é uma selagem rápida. Então colocou azeite português, alho, cebola e aí vai selando esses dois ingredientes. Vou agora dar uma douradinha no alho e na cebola, justamente. Para depois colocar os filés de peixe, tá bom? É super, super tranquilo. Já o filé, já... Aqui, no caso, o filé já está temperado, né? Justamente, por um cú, no caso, nosso colorau, nosso sal e a nossa pimenta do reino. Super fácil. Olha só que filé bonito, gente, de pirarucu. E aqui vai o pedaço inteiro do filé, né? As fatias inteiras. É só o filé do peixe, né? Só o filé. É só... Em Portugal, se usa o pescado. Então eu estou só introduzindo assim para ser amazônico. Por isso que esse é a moda amazonense, né? A moda amazonense, justamente. Porque o nosso peixe realmente é incomparável, né? Verdade, uma delícia. A gente adora, principalmente, opa, principalmente feriados, né? Justamente. A gente gosta muito de comer um peixinho em casa. Por isso a gente está ensinando essa receita para vocês. Eu vou selar agora o peixe. Dourarucu, certo? Super tranquilo. Aí vai dar uma dourada. Entendi. Certo? Depois a gente... A gente colocar o leite e o restante. Os outros ingredientes. Enquanto isso, já que vai ter uma... Uma emoção aqui de ovos... Uma gema. Exatamente. De gema e suco de limão. Que nós usamos aqui muito amido. Ah, entendi. Esse não leva amido diretamente de liga, né? Isso é para fazer o creme que vai... Esse é para dar, no caso, a liga, né? No caso, para engrossar nosso... Então, uma gema e suco de limão. É mais ou menos SML de suco de limão e uma gema. Tá super tranquilo. Já o sal tem no peixe, né? Não vai precisar, tá? Eu só vou adiantar aqui esse esse de cima. Bom, e eu estou recebendo aqui também o chefe Brelai. Seja bem-vindo. Que vai estar junto com o chefe Leão lá no evento. Quais são os outros pratos que vocês vão oferecer lá? Boa tarde, Lu. Lu, a gente vai fazer lá um sanduíche chamado Francesinha. Um sanduíche tipicamente francês. Só que a gente vai modificar ele para fazer ele regionalizar. Nós vamos fazer ele com pirarucu. Nós vamos estar fazendo também um filé de pirarucu ao molho de alcaparras acompanhado de um arroz amazônico. Esses serão os nossos dois pratos que nós iremos comercializar lá no dia do evento. Pratos bem gostosos para almoço, né? Sim, almoço, janta. Uma coisa bem diferenciada, né? Já que a gente acredita que lá vai ser muito voltado para o fast food. Uma comida rápida, a gente quer voltar mesmo para uma coisa mais regional. Uma coisa, uma refeição mesmo. Regional e deliciosa. Então, lembrando que o bazar começa nessa sexta-feira. A partir do meio-dia vai até meia-noite. Então você vai ter bastante tempo para experimentar todas as delícias que vão ter por lá. E, claro, fazer as suas compras também, já pensando nas compras de Natal. Agora, chefe Leão, vamos lá ao próximo passo. Agora é o peixe que está selando, né? Selando uniformemente. Deixa eu virar aqui para te ajudar. Olha só, gente, o cheirinho do peixe já tomando conta aqui da nossa cozinha, do nosso estúdio. E aqui nessa outra panela? Essa aqui eu vou flambar os cogumelos. Ah, vai com cogumelos também. Justamente com a nossa azeitona. No caso, para realçar o sabor. É totalmente diferente esse fricacê. Esse fricacê daquele que a gente está acostumado. Exatamente, a proposta é que o nosso fricacê é cheio de molho, vai para o forno, usa muito queijo. Não, esse aqui é o clássico, né? Só com o nosso peixe, não com a pescada. Entendi. Então, peraí, deixa eu só... Olha só, gente, que maravilha, o cheirinho maravilhoso. E lembrando você que os participantes do Super Bazar da Cris ofereceram aí alguns presentes para você que acompanha o Magazine. E hoje tem um bolo do Cafofo que é delicioso e você pode levar para casa. Para isso tem que acertar o que tem dentro do nosso baú. Primeiro é que é um condimento vermelho. A segunda dica é que é um condimento típico dos pratos mexicanos. Vai pensando e liga para a gente daqui a pouquinho. Vão atender ligação para saber quem vai levar esse bolo. Tem algum aniversário próximo aí na sua casa? É uma boa oportunidade, hein? De ganhar um bolo delicioso. Voltando aqui para o nosso preparo de hoje do fricacê de pirarucu. Agora eu vou pegar e adicionar o leite. É mais ou menos 300 ml, tá? Ele vai dar uma cozida. O peixe vai cozinhar no leite. Isso, vai cozinhar mais ou menos por 5 ou 7 minutos, tá? E enquanto ele vai cozinhando? Eu vou logo aflambar. Eu vou aflambar agora o nosso cogumelo. Ali você colocou um pouquinho de azeite, né? Sim, só um pouquinho, né? O que mais? Pode ir falando que eu pego para você. Eu vou tirar aqui só um pouquinho do molho que está prevendo aqui. Do próprio molho do peixe. Do próprio molho, que tem alguns ingredientes. Azeitona está aí? Azeitona... Não, não está aqui. Azeitona... Então eu vou só aflambar. Com o conhaque, né? Com o conhaque. Pode ser, no caso, com risco. O que é só para dar realmente o aroma. E aí deixa o álcool evaporar. É, justamente ele vai evaporar. Essa frigideira, como ela é alta, ela fica um pouco mais difícil de aflambar. Justamente. Mais um pouquinho. Aqui, mais um pouquinho. Enquanto isso, olha, o peixe está fervendo aqui no leite. Já foi selado. É o primeiro passo. Ui, que susto! Esse aqui é o segundo passo. Só para dar um aroma. Gente, Leão, deixa eu contar para quem está em casa. A gente viveu um momento agora aqui de tensão. Corta para a câmera do Célio, por favor. Porque o nosso cinegrafista aqui, que está pertinho do fogo, ele não estava esperando por isso. É uma pena que vocês não viram o susto desse rapaz. Na hora que o fogo levantou aqui, olha, perdemos. Mas é assim, em casa, quando você for flambar, fique preparado, porque o fogo vai subir. Ou não flambe, né? Ou não flambe, se você tiver medo. Então, é dando o aroma já nos cogumelos. Eu vou adicionar. Vai adicionar no... Ah, vai adicioná-lo ao creme. Justamente. E aí está ganhando já a consistência. Ganhando forma. Ok, já está fervendo. Você pode ver que já está fervendo, tá? Já é o ponto de baixar o fogo. Estava em fogo alto o tempo todo, né? Ok, agora eu vou jogar a emoção que eu fiz. De ovos. Ah, aquela misturinha que ele fez no início. Da gema com o limão. Justamente. Agora que ele vai incrementar. Vou incrementar aqui. Olha, é um preparo, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Geralmente é o amido, né? Que você coloca direitinho para engrossar o molho. Já o de Portugal, não. Ele vai engrossar com essa emoção. Justamente. Os ovos vão dar liga. Fica mais ou menos três minutos aqui. E aí? Qual é o próximo passo? Aí eu vou agora já colocar o requeijão. O que mais? O queijo. O queijo, mozzarela. É, no caso assim, o queijo e o requeijão, né? Eles já são nossos produtos daqui, do Brasil. O Brasil que colocou no fricassê. Já está brasileirando o negócio. Justamente. Mas não pode faltar, né? O brasileiro realmente gosta muito de queijo, né? Gosta muito de... Hum, aí vai derretendo, gente. Vai ficando super cremoso. Agora, então, que coloca o requeijão. O requeijão. Olha que maravilha. E para acompanhar, basta um arrozinho branco, né? Nossa, o arroz é ideal, né? Arroz branco. Como a gente aqui não abre mão de um peixinho, a gente pode misturar uma receita francesa com uma farinhazinha? Então, os franceses não vão gostar dessa mistura. Justamente, mas a cozinha é... Mas nós, amazonenses, né? A gente pode fazer assim... Justamente. A cozinha é muito dinâmica, né? A cozinha é muito gosto, né? Então, acho que... É, cada um come com o que gosta, na verdade. Justamente, né? E agora, Leão? Só para finalizar, eu vou colocar o creme de leite, ok? Lembrando que está com fogo baixo, desde que ele acrescentou esses outros ingredientes, baixou o fogo. Justamente. E aí, a consistência já está mudando completamente. Olha só, ficou bem... Ficou bem mais homogêneo, né? É, bem mais cremoso, né? Bem mais grossinho. Bem mais cremoso, direitinho. E aqui é o quê? Tá. Esse aqui é o nosso caldo de peixe que eu fiz separadamente, né? Porque você pode colocar o creme de leite com água natural, né? E eu já fiz um caldo de peixe do próprio piracogô. Para dar mais sabor. Mais sabor. Agora, já finalizou o prato. Já finalizou? Aqui, só vou, só vou desligar. Uhum. Com fogo, misturar. O próprio calor, né? Aqui da coppição vai finalizar. E eu vou finalizar com o nosso cheiro verde. Poderia ser salsinha, né? Uhum. Mas já que é um prato amazônico, né? Tem que ter o cheiro verde. Tem que ter o nosso cheiro verde. Então, quando o Chef Leão vai finalizando ali, quero passar para você os ingredientes que você vai precisar nessa receita de hoje. Lembrando que ela vai estar sendo servida lá no Super Bazar da Cris, que começa nessa sexta-feira, a partir do meio-dia na Arena da Amazônia. Vamos lá? Já pegou o seu caderninho de receitas, a sua caneta? Deixa sempre do lado da sua TV para você não perder tempo. Para essa receita, você vai precisar de pirarucu fresco, requeijão, creme de leite, queijo mussarela, queijo coalho também, se você quiser dar um gostinho a mais. Banana pra covão, se você quiser decorar. Azeitona, como ele falou. E o fricassê também, às vezes, é acompanhado de batata palha. E o tempero ali foi colorau, foi pimenta do reino, foi sal a gosto. E o prato fica desse jeito que eu vou experimentar agora. Uma delícia. Se você quiser rever essa receita, você pode acessar o Acrítica Play, um aplicativo que você baixa gratuitamente aí no seu celular, sem pagar nadinha, nadinha. E aí você pode rever entrevistas, matérias e, principalmente, as receitas. E agora eu vou pegar o prato aqui, para provar. Coloca um pedacinho para mim, chefe leão. Olha só que maravilha, gente. Super caro. Ai, esse queijinho assim, é para dar água na boca, é para a gente achar que está em casa. O queijo que dá um gosto, é maravilhoso, né? Tá ótimo. Chega para cá, chefe leão. Vou pedir para você segurar aqui o seu micro. Pode colocar. Posso colocar? Pode. Dá o toque final. Fica com o nosso cheiro verde aqui, só para ficar mais... Tá ótimo. Pode segurar, vem para cá junto com o chefe brelas, que eu vou experimentar. E desde já quero agradecer... Eu espero que você goste. A presença dos dois. Bem cremoso, né, gente? Olha. Inclusive, há um ano atrás, quando eu fui à Bahia, eu sempre vou à Bahia fazer algum tipo de apresentação. Eu represento Manaus como chefe brelas, eu levo o nosso peixe e eu vou, renovo, repagino. E isso eu fiz lá na Bahia, em Salvador, foi um sucesso. E olha, pode soltar uma delícia. Ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, delícia, ai, delícia. É leve, é bem leve. É bem gostoso, mesmo que o queijo faz toda a diferença. Olha, chefe, quero aproveitar e agradecer a sua presença também. Obrigado, Lu. E pedir para você fazer o convite para quem está em casa ir conferir lá o stand do Chefe Leão e experimentar tantas delícias. Bem, gente, eu gostaria de fazer um convite a todos que estão assistindo esse momento, dia 18, dia 19, dia 20, na Arena da Amazônia, o Super Bazar da Cris. Vai estar eu e o chefe Leão, hoje vamos estar com a nossa barraca lá. E também, vocês podem estar lá para conhecer todas as nossas barracas. São quantas barracas, Leão? São 60, né? São muitas barracas. Só a parte de alimentação são 60. É interessante que vai haver uma aula show. Eu vou dar uma aula show. Olha só que legal também. Já a data não tem, o horário, né? Então a gente está vendo, é lindo, para dar uma aula show com esse prato, um e outro aqui da Amazônia. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Lu. Ótimo dia. Eu vou lá no Bazar, com certeza. Já já finalizo esse prato. Vai ser meu almoço de hoje. Agora eu quero falar com você aí de casa. Quer ganhar prêmio? Um bolo lindo e gostoso, super decorado, do Bolo do Cafofo? É um prêmio que o Super Bazar da Cris de Natal está oferecendo. O Bolo do Cafofo vai estar presente lá no Bazar. E para você levar para casa, deixa eu pegar já aqui esse baú, você tem que adivinhar o que tem dentro desse baú. Já passei algumas dicas para vocês e o telefone é 21-23-1020. É só ligar e participar ao vivo e acertar e levar esse presenteão para casa. Está chegando aniversário aí na sua casa? Olha, já tem ligação. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Leila. Leila! De que bairro você fala? Cidade Nova. Cidade Nova, acompanhando. Olha, beijo para vocês. Feriado em casa, aproveitando com a família, Leila? Sim, bem pronto você também. Aproveitando aqui. Ah, é? Olha, que maravilha. E tem algum aniversário chegando aí na sua casa? Precisa aproveitar esse bolo já para o aniversário ou não? Vai dividir com a família mesmo o lanche da tarde? Não, só o lanche da tarde. Meu sério mês que vem. E olha, é uma delícia esse bolo. Eu já experimentei. Então vamos lá, hein? Fique ligada nas dicas. A primeira dica que eu dei é que é um condimento vermelho. Segunda dica é que é um condimento muito utilizado na culinária mexicana. Está fácil, hein? E agora tenho a terceira dica que é para entregar esse presente para você, hein? Costuma ser picante. Está muito fácil, Leila. Diz para mim o que você acha que tem dentro desse baú. É uma pimenta. É uma pimenta? Oi? É uma pimenta. Muito bem. É uma pimenta de mentirinho, mas é uma pimentinha. É um condimento vermelho. Olha a felicidade da Leila. Pode ficar feliz que esse bolo é bom demais, viu? Obrigada pela sua participação, Leila. E olha, quando você receber o bolo, faz o seguinte. Tira uma foto e posta na nossa página do Facebook. Tá certo? Então tá bom. Tá bom. Beijo para você. Nossa produção vai falar direitinho como você pode pegar esse presente. E olha, não sai daí não, porque tem mais prêmios para você ao vivo no próximo bloco. Tem oferta do meu tambaqui para toda a família. Um passaporte para o... Deixa eu ver aqui. Aquapark, não é isso? Isso mesmo. Um passaporte para o Aquapark, para você curtir com toda a família. Presa então. Vai ligando 21, 23, 10, 20 aqui no próximo bloco. Atendo a ligação ao vivo. Não sai daí, hein? Volta já já.